E aí galera, beleza com vocês? Eu venho aqui com Ghost of Tsushima Vou trazer pra vocês aqui hoje uma missão secundária Deixa eu ver aqui O Tolo Vou colocar aqui no mapa pra gente ver essa aventura juntos Esse jogo tá muito lindo galera Quem puder deixa um gostei aí, um like Comenta aqui o que vocês acharam do vídeo E vamos nessa, vou chamar o meu cavalo aqui Como todas as missões eu preciso seguir o vento Então o vento tá pra esse lado Então vamos pra esta direção Aproveitando pra pegar as flores aqui E depois eu consigo trocar por itens Não é um troféu? Galera, eu acho que essa missão aqui não tem spoiler nenhum Ah, eu acabei de... Puxa vida, eu acabei de entrar numa missão principal sem querer Deixa eu ver aqui Eu ia pra essa Gente, agora eu não consigo mudar Uma mensagem em chamas Bom, então vamos nessa É a missão principal, mas eu acho que não tem nenhum spoiler Como eu não tô fazendo série aqui no canal Eu acho que não vai interferir muito pra quem tá assistindo aí E curtindo um pouquinho desse trecho do game Deixa eu fazer uma rápida limpa aqui pra pegar alguns recursos Recursos, recursos é muito bom Recursos Suprimentos Cadê, 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 cadê Não pode me ajudar em nada agora Vamos ver esse daqui Fiz novas aquisições Essas espadas aqui nenhuma me atrai Bom, vamos subir Obrigado Fiz novas Eu acho que ela quer, hein Alguma coisa de mim Galera, pra quem não sabe Os mongóis São o povo inimigo dos samurais Do Jin Deixa eu ver pra onde que eu preciso ir Ali embaixo Eu vou cortar caminho aqui Deve ser o Goro Todos devemos ser alguém Quem deve ser você? Lord Sakai Todos os samurais morreram Estou bem vivo Mas minha paciência está morrendo O Lord Shimura Pede que você pague sua dívida Ele está vivo? O que ele quer? Entregar uma mensagem A ilha principal Ah, eu já cobrava caro Por essa viagem Antes do bloqueio O Mongol Você deve ao meu mestre Hora de pagar Então não tenho escolha Depois de Komoda Achei que tinha pago minha dívida Com o Lord Shimura Por isso, bebê Pra comemorar sua fuga Em luto aos samurais Eles morreram Protegendo gente Como eu Honre o sacrifício deles Se é um vicente Encontre coragem Vamos nos vingar deles Precisamos de muito mais samurais Pra isso Nós teremos Basta entregar a mensagem De Lord Shimura E eu acho que ele não vai conseguir Fazer muita coisa bêbado, né? Essa é a minha casa Entre Você fechou a porta na minha cara Como é que eu vou entrar? Tonto Passar pelo bloqueio Mongol Não vai ser fácil A mensagem do Lorde está com você? Está com ele No campo Na costa de Akashima Ah Isso já serve? O dos meus barcos Está perto do Forte Mitodaki Este mapa Mostra o local Onde vou esperar Abra, Goro Não vamos embora Até nos pagar o que deve Merda Eu cuido deles Vá embora Fica à vontade Te vejo em Akashima Lord Sakai Eu não chamei um Honi Ah Senhor Qual o seu assunto com Goro? É particular Nós Nós vamos voltar É Nossa Agora eu preciso ir para uma distância De um quilômetro E novecentos metros É longe, hein? Bom Eu vou usar aqui A Viagem rápida Para o vídeo não ficar muito longo Galera Ficando aqui Eu estou mais perto Do destino E o bom deste jogo Aqui é o Loading É muito Rápido Cadê você, Nobu? Vamos, Galopara Olha só Essa ambientação, galera Que jogão Tops Vamos, Galopara O meu destino é por aqui, hein? Cadê o Lord Shimura? Hum, eu acho que vou ter que procurar no meio dessa região aqui, então melhor eu ficar de cavalo, né? Cadê você, Nobu? Cadê o velho da caçada? Cadê você, Lord Shimura? Ah, tá aqui. Finalmente, traz notícias? Sim, Lord Shimura. Achei o coro na baía de Umugi. Estava bêbado? Não mais. Ele vai honrar a dívida e navegar até a ilha principal. Ele pode ser intragável, mas conhece o mar como ninguém. Esses são os mensageiros? Exatamente. Kotaro e Jirô são leais e corajosos. Vão solicitar reforços ao Shogun. Goro está pronto. Ele vai nos encontrar e nos levar ao barco. Aguardaremos a hora certa. Aproveite e se prepare para a luta. Sim, tio. Está na hora. Vai ter luta. Os seus cavalos. Estamos prontos, sim. Fique alerta. E vigie nosso contrabandista. Vamos, Nobu. É fácil notar quando quer me perguntar algo. Vamos, Palio. Quero saber como conheceu o Goro. Eu peguei vendendo seda chinesa contra o decreto do Shogun. Queimei o estoque, mas deixei ele. Ele desafiou o Shogun. Foi arriscado não puni-lo severamente. Um samurai deve sempre aplicar a força correta. Se for pouca, perde o respeito. Se for demais, perde a oportunidade. Os mongóis têm muitos navios. Goro consegue evitar todos. Ele não tem escolha. O que vamos fazer se nos pegarem, senhor? Não tema a morte, Kotaro. Viva com coragem e não esqueça das pessoas que lutam para proteger. Pode, Shimura! Goro, onde está seu barco? Por aqui. Que bom que está vivo, senhor. Agradeço por ter concordado em pagar a dívida. Eu farei o que puder. Mas temo que os mongóis me afundarão ainda no litoral. Há muitos olhos vigiando aquelas águas. Talvez possamos desviar a atenção de nós. Desmontem. Vamos até agora. Será que esse maluquinho ainda está bêbado? Forte, Mitodaki. Meu pai tomou essa fortaleza do clã Ierikawa. Está nas mãos dos mongóis. Acho que não. Imagine a surpresa deles quando dois samurais o tomarem de volta. Se fizermos bastante barulho no forte... Os navios mongóis vão prestar mais atenção nele do que na água. Guru, vamos atrair a atenção do inimigo para o forte. Navegue quando ouvir a luta. Senhor, vou matar você. Se preocupe apenas em entregar a mensagem. Os cavalos podem chamar a atenção. Vamos a pé, Lord Sakai. É, mano. Agora o bicho vai pegar. Ah. O exército mongóis é formidável, mas vamos pegá-los de surpresa. Vamos rezar para que seja sino forte. Eles são muitos, mas não podem atacar todos de uma vez. Por quanto tempo manteremos o elemento surpresa? Só até vermos o inimigo. Daí, vamos atacar. Como o meu mestre está com capacete, eu acho que seria uma boa ideia eu usar meu capacete também. Eu não gosto muito. Eu acho que fica muita informação, fica muita coisa no traje. Eu gosto só de uma bandanazinha mesmo e está suave. Mas eu acho que os capacetes, eles ajudam mais nas batalhas. Eu acho, né? Aqui não fala nada. Eu acho que é esse o capacete dessa armadura. Deixa eu ver. Ah, esse aqui não é, né? Nem esse. Acho que também não é esse, não. Acho que é aquele lá mesmo. Vamos colocar uma máscara também. Aqui. Pronto. Vamos nessa. Podemos evitá-los. Dê as costas ao inimigo e morrerá empalado por uma espada. Cadê você, tio? Tio? Vamos lutar. Vamos lutar, maluco. Tomei. Já tomei ele. Filha da mãe. 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 Cadê você, tio? Eu te ajudo, tio. Vamos! Deixa eu pegar os recursos. Ai, tio, que emoção. Obrigado, tio. Da pomba! Eita, maluco! Nossa! Vamos, vamos! Revirem esse forte. Precisamos que os navios foquem aqui, não no gorô. Torso! Ai, não morreu! Pronto, matei todo mundo. Cadê você, tio? Opa, desculpa, tio. Foi sem querer. Não, não sobe aí, não, bobão. Puta, eu odeio esses cachorrinhos. Nossa! Por aqui! Por onde? Aqui? Nossa, mano, muita fumaça. Será que eu tô indo pro lugar certo? Cadê você, tio? Agora sim temos a atenção deles. Vamos matar os todos! Não mexe com o meu tio! Precisamos avançar! Acabei... Hatchot! Puta merda, que... Eles têm o Hatchot! É nossa nova merda! Nossa! Matem eles! Eu já usei especial! Ué, não matou esse cara, meu especial! Nossa! Não mexe com o meu tio! Nossa, mano, o bicho tá pegando, maluco! Ah, mano, esse cachorrinho é chato! Vamos pra onde? Vamos pra onde? Passa por ele! Só pare para matar! Olha o de um titio, gente! Desculpa! Ai, ai, ai! Nossa! Nossa! Ah! Ah, tá caçando! Nossa! Caramba, mano. Que missão foda essa, não sabia que era assim. Opa, recursos? Vamos pegar o Huachah! Lá está o barco do Moro. Ganhamos tempo, mas não o bastante. Os mongóis viram eles. Os navios deles são mais rápidos. Não temos chances. Não. Eles têm a nós. E temos um Huachah. Uma arma do inimigo. Não é samurai. Só o que importa é salvar nosso povo. É tiro. Não deve ser fácil. Quer dizer, deve ser fácil. Não deve ser difícil. Acho que deve ser só apertar algum botão. Agora eu vou arregaçar, maluco. Opa, opa. Aqui. Ae, maluco. Marqueiros na costa. Mantenha o ritmo, Goro. Caramba. Ae, vai arregaçar com tudo aqui agora. Basta as mães, filho da mãe. Seus mongão, mongão. Ai, ai. E agora? Será que... Ah, eu tenho que matar esses daqui também. Mano do céu, eu não tinha visto esses barcão. Cadê os outros? Ah, agora. Conseguimos. Não tinha dúvidas. Somos fodas. Continuo aprovando que os mongóis não são imbatíveis. Você me ensinou a lutar. Não poderia desapontá-lo. E nunca desapontou. Tenho orgulho do guerreiro. Do homem que se tornou. Ai, tio. Que emoção. De minha mensagem ao Shobun inclui um anúncio. Eu quero adotar você oficialmente. Tio. Ai, tio. Em meu coração, você sempre foi o herdeiro de meu legado. Quando a guerra acabar, oficializaremos isso. Um dia, nosso povo vai ver você como líder. Você será um ditonroso. Apoiado por todo o poder do Shobun. Espero servir a eles tão bem quanto você. Sei, Kira. Vamos terminar os preparos enquanto esperamos os reforços do Shobun. Quais são suas ordens? De haver a armadura do seu pai e recrutar o povo de Aritawa. Caramba! Será que eu vou usar a armadura do meu pai? Quando estiver pronto, me encontrem no campo de preparo em Kubara. Depois, vamos recuperar meu castelo do Kotunkan e salvar nosso lar. Como pai e filho, o próprio Shobun vai comemorar nossa vitória. Logo nos reencontraremos. Até lá. Tome cuidado. Beleza, tio. Que missão foda, hein galera? Gostei, gostei, gostei muito. Então é isso galera. Se você gostou do vídeo, deixa um gostei aqui. Compartilha com quem você quiser. Se inscreva aqui no canal para dar uma força. Se você tem sugestões, críticas, elogios, pode mandar aqui nos comentários. Beleza? Obrigado e até mais. Valeu!